Chega mais uma sexta-feira e uma nova edição do Melhores Apps. Quem é fã do nosso quadro já sabe. Aqui trazemos tudo o que fez sucesso no Baixa Aqui na última semana para o Android e iOS. Então baixe o nosso app oficial, confira a lista e faça um download das dicas que você mais gostou. E bora para a lista! Você provavelmente já conhece o serviço de notícias da Google, mas agora ele tem um app remodelado e 100% dedicado a trazer novidades do mundo todo. Então é só abrir o Google Notícias para ver desde manchetes a matérias recomendadas especialmente para você. Com um nome auto-explicativo, o teclado holográfico Neon em 3D dá uma cara nova para o teclado virtual do seu celular. Trocando o visual clean por uma cara bem mais futurista, o app ainda adiciona algumas ferramentas extras para quem quer alterar a aparência do seu teclado, da fonte aos emojis. Serious Clean chama a atenção entre tantos outros limpadores de dados não apenas por seu belo visual. O app promete ser capaz de aumentar a velocidade do seu celular em até 50%, além de economizar sua bateria em 20%. Além de limpar notificações e dados acumulados, ele até adiciona uma tela inicial extra para deixar a sua navegação pelo celular ainda mais agradável. Começamos a lista de games com um nome conhecido dos fãs da SEGA. Super Monkey Ball ganhou uma versão para celulares que deixa você brincar de rolar simpáticos macaquinhos em esferas por pistas cheias de obstáculos. O desafio aqui é usar o giroscópio do celular para controlar o movimento deles até o fim das fases antes que o tempo acabe. Já Rain Boat 2 coloca você em uma louca corrida 2D. No controle de um herói de ação armado até os dentes, o game desafia o jogador a controlar a movimentação do personagem para que eles fiquem na mira do seu arsenal. Mas não se esqueça, claro, de fugir dos ataques das dezenas de inimigos que surgem na tela, que vão de soldados de paraquedas a helicópteros e até orcas robôs com olhos laser. Seguimos a lista para a Marble Waka Waka, um puzzle nos moldes de games famosos como Zuma e Luxor. Seu objetivo no app é disparar bolinhas de gude coloridas para combinar com outras peças da mesma cor, tentando criar os maiores combos que puder. Só cuidado para não deixar as bolinhas se acumularem e chegarem até o seu personagem, ou é fim de jogo. Card Heroes combina os jogos de cartas com RPGs em turnos de maneira bastante interessante. Usando personagens especiais liberados em cartas que você pode colecionar na jogatina, seu trabalho é montar um time poderoso de guerreiros, magos, arqueiros e outras criaturas. Depois disso, tudo é uma questão de usar os poderes de suas peças com estratégia para vencer o exército adversário. Fã dos clássicos Metroidvanias 2D? Pois Dungeon vs Dungeon vem reviver exatamente isso, em uma aventura por uma tumba repleta de armadilhas e perigos. Quem conhece o gênero já sabe que é bom se preparar para muitos desafios de plataforma e batalhas contra monstros e chefões fortíssimos. World of Tennis, World of Tennis traz partidas de tênis para quem gosta dos velhos tempos. Isso porque o game coloca você para jogar em cenários e ambientes clássicos da década de 20, com direito a jogadores personalizáveis com o visual daquele tempo. Não podemos esquecer, claro, que ele traz uma jogatina cuidadosamente adaptada para gestos e comandos de toque na tela do celular. Fechamos a lista de hoje com chave de ouro. Trazemos o app oficial da Valve que promete realizar o sonho de muitos gamers por aí, jogar os seus jogos favoritos do PC pelo celular. Basta usar o Steam Link para conectar o seu smartphone ao Steam do seu computador, daí é só escolher o game e começar a jogatina. Apenas recomendamos que você use um controle sem fio para conseguir jogar tudo sem limitações. Mais uma edição do Melhores Apps chegou ao fim, mas pode ficar tranquilo porque na semana que vem teremos mais. Então não deixe de ficar de olho no Baixa Aqui e no Tecmundo para as nossas próximas dicas. Nem de deixar aquele like se gostou das dicas e de se inscrever no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho